Cultura Livre por Lenine A cultura livre é manter-se atento e em movimento É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Olá, eu sou a Roberta Martinelli Começo O Cultura Livre Olha, é melhor você se preparar porque o programa de hoje tá muito especial Tem Walter Franco no Clássico da Semana Canção do Isolamento Entre Família com Zé Miguel Wisnik e Marina Wisnik E o bate-papo aqui é com um cantor e compositor Que trocou o Recife pelo Rio de Janeiro Mas que há mais de 30 anos percorre todos os lugares do mundo com a sua música Lenine é um fazedor de canções ou, como ele prefere dizer, um canta-autor Suas músicas são como contos ou crônicas, romances, para serem lidas com os ouvidos e com o coração Depois de 10 anos do lançamento do primeiro disco, em 1993 Lenine lançou com o percussionista Marco Suzano O Olho de Peixe O seu passaporte para mostrar a singularidade dele para o mundo Lenine tem mais de 10 discos e até hoje o mercado não sabe como rotular a sua música Ainda bem, porque o que ele faz não é um produto que se encontra em qualquer prateleira por aí O que o Lenine faz é a música E a música que ele faz é Lenine Seja muito bem-vindo ao Cultura Livre Lenine Vocês não sabem quanto tempo da minha vida eu esperei por este momento E agora ele acontece dessa maneira maluca, mas acontece, é o jeito que temos Como você está e como é que está esse período pandêmico louco que a gente está passando? Ah, Roberta, não está bom não, né? Não poderia estar A gente todos muito atentos, né? Todos muito, na verdade, fragilizados com tudo isso Sabendo que, apesar das circunstâncias mostrarem que isso tudo é passageiro A gente não sabe que tamanho tem essa passagem, mas a gente acredita que seja passageiro Você está sendo confrontado o tempo todo com essa realidade, é muito difícil É muito difícil de isolamento É sempre muito difícil Então é importante manter a sanidade E, como eu te disse, manter-se em movimento Cultura Livre começa agora com Castanho Que é uma música do Lenine, em parceria com Carlos Posada, do disco Carbono, de 2015 Dragão no sangue no som Falar castanho, verde olhar Foi batizado no fogo, ouvindo e cantando Quem bebeu água da fonte não vai se perder Trago um sonho sangue, motivos para lutar Ladeiras do divino e becos da fome Quem cruzou aquela ponte não vai se esquecer O que eu sou, eu sou em paz Não cheguei, não cheguei sozinho não Canções da minha dor Canções do meu pesar Canções do meu amor Quem agora é distante para não dizer O que eu sou, eu sou em paz Não cheguei, não cheguei sozinho não O que eu sou, eu sou em paz Não cheguei, não cheguei sozinho O que eu sou, eu sou em paz Eu, eu da fonte não vai se perder Não cheguei, não cheguei sozinho Quem cruzou a ponte não vai se esquecer O que eu sou, eu sou em paz Quem é tão distante para não dizer Não cheguei, não cheguei sozinho não Não cheguei, não cheguei sozinho Castanho, Lenine, Bruno Jorge, seu filho e parceiro Bom, o Lenine em 2018 ganhou o Grammy com o disco ao vivo em trânsito Que é um projeto feito em parceria com o filho Bruno Que também está aqui, né? Lenine, quando você se deu conta Que um dos seus principais parceiros Estava do seu lado desde sempre Quer dizer, desde sempre não Para ele, desde sempre, para você depois de um tempo O Bruno não só tem sido meu grande produtor, incentivador Mas é o cara que mixa, masteriza É o que está atrás do, sabe? Ele gosta do hardware Ele vai atrás das coisas Isso termina sendo uma poderosa ferramenta Que eu tenho Por exemplo, eu estou falando com você diretamente do estúdio dele E é muito bacana ter isso Eu ter isso no seio familiar E poder contar com ele Não por acaso tem sido o produtor dos meus discos E imagino que vai continuar sendo Porque tudo que a gente faz é aqui mesmo No ninho dele Que delícia Confesso que depois que eu virei mãe Eu fico mais emocionada de ver essa relação Cultura Livre faz agora o primeiro intervalo Bom, e já que a gente está falando de família Fica aí também que na volta tem Canção do Isolamento Com o Zé Miguel Wisnik E a filha dele, a Marina Wisnik Até já Cultura Livre Cultura Livre com Lenine está de volta Olha a alegria da pessoa Bom, conforme prometido no bloco anterior Agora você vai conferir uma aula de ciência e arte Estamos precisando, viu? Na Canção do Isolamento Feita em família Por Zé Miguel Wisnik e Marina Wisnik Contra o silêncio dos espaços infinitos Desfilando seu bloco, seu magma, seu ar e seus mares Entre rastros luminosos de corpos distantes Buracos negros, estrelas descarradas Aqui no meio do nada Redondamente certa, plana No universo deserto Curvo e dilatado Sem planos nem enganos Baira soberana Entre todos os astros Calculados Pois ela leva a gente Sob os sóis Para nós só ela leva a gente Só ela comparece Povoada de viventes Parece um balão de cais Enquanto desenrola Seu show de bola Até agora No universo Indiferente Só ela e ela só É o óvulo e o ovo Só ela e ela só É o fono e o ovo O óvulo Verso a terra A terra plana A terra plana A terra plana A terra plana A terra blanda, a terra blanda E que não seja o ovo da serpente Chocado por gente chocada, renitente Querendo a todo custo que ela seja chata A terra não é blanda, a terra não é chata A terra simplesmente plana Carregando o peso da ganância que a maltrata Dançando em ondas com os astros Seres mortos, traçando em círculos O centro que lhe escapa Sem um chão que não seja o céu 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 Coração A terra blanda 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 A terra plana É um caminho sem volta Que nem foi para o Jorge Bem não Ah não É só mais um caminho Na verdade eu vivo A procura de caminhos novos Toda vez que eu vou mostrar As canções de um determinado projeto Para a banda Acontece que O meu violão está tão impregnado De coisas Que terminava sempre sendo uma decupagem Daquela minha composição O baixo, a bateria Estava tudo ali E aí o violão terminava Tendo uma carga muito grande Quando ele estava presente No em trânsito Eu optei E você percebeu Eu optei De mostrar as canções Para todo mundo Sem o instrumento Eu queria que fosse Que tivesse essa liga de banda E que o meu violão Não fosse uma espécie de muleta Para as coisas Cultura Livre faz agora A última parada E você não sai daí Porque ainda tem A parceria do Lenine E do Paulo César Pinheiro Com o Leão do Norte Música do cultuado Disco Olho de Peixe De 93 E aí na volta Tem clássico da semana Com o Walter Franco Aproveita o intervalo Segue a gente Faz essas coisas todas Mas antes Curte a música 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 Sou coração Do folclore nordestino Eu sou Matheus e Bastião Do boi bombar Sou um boneco Que mexe vitalinho Dançando uma ciranda Em Itamaracá Eu sou um verso De Carlos Pena Filho Num frevo de capipa O som do orquestro armorial E sou capibaribe Num livro de João Cabral Eu sou um amuleno De São Bento Du Vindo num baque solto De um maracatu Eu sou um alto De ariano Suassuna No meio da feira De Caruaru Sou freio caneca No pastoreo Do faceta Levando A flor da lira Pra Nova Jerusalém Eu sou Luiz Gonzaga Eu sou do mangue Também Sou mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Sou mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Sou macambira De Joaquim Cartoso Banda de pife No meio do canavial Na noite dos tambores Silenciosos Sou a calunga Revelando o carnaval Sou a folia Que desce lá de Olindo Homem da meia-noite Eu sou puxando esse cordão Eu sou jangadeiro Na festa de Jabuatão Sou mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco Eu sou o leão do norte Eu sou mameluco Sou de casa forte Sou de Pernambuco O que é isso? Cultura livre de volta, último bloco e a conversa por aqui é com Lenine, que em 2018 ganhou mais um Grammy Latino com o disco ao vivo em trânsito. Mas agora chegou o momento do nosso clássico da semana. O disco de hoje completa 45 anos e é de um maldito que de maldito não tem nada. Quem me ensinou? Depois de muitas vaias nos festivais de música e um incompreendido disco de estreia, Walter Franco lançou em 1975 o Revolver, a obra-prima do mais maldito entre os malditos. Primeiro que a minha apresentação foi fantástica, porque foi uma vaia, sabe, fenomenal. Aquilo foi uma catarse, onde a vaia se transformou num instrumento, sabe, de liberação de toda aquela angústia, de toda aquela dor. No ano de 1973, pintava na área um disco diferente, com a capa toda branca e uma mosca no meio dela. Dentro dele, algumas músicas nada convencionais. Dois anos depois, Walter Franco chegou na casa do produtor Pena Schmidt com o disco da Mosca debaixo do braço. Os dois escutaram, ou não, da primeira à última música e no final Walter perguntou, vamos fazer outro? Nasceu assim o Revolver, que foi lançado em 1975. Walter usou e abusou de toda a tecnologia que o estúdio oferecia na época e fez um disco mais palatável. Alguns dizem que até mais pobre. A gente tem que procurar falar o menos possível, mas às vezes não dá, né? Depende do contato direto, essa coisa. Mais uma vez, Walter foi influenciado pela poesia concreta, tanto na precisão do uso das palavras, quanto na economia delas. De repente, aquela expectativa, aquela coisa, aquela implosão naquele prédio, né? O padre deu um estalo, comentei com um amigo meu, Mário Luiz, na época, aquele fotógrafo, Mário Luiz, tínhamos várias pessoas, eu comentei. E depois transformei numa trilha, cinco segundos durou a implosão. A trilha sonora daquela implosão ficou assim. Por mais que a foto da capa traga a referência a John Lennon no Abbey Road, o nome do disco não tem nada a ver com o revólver dos Beatles. Como Walter Franco dizia, não é revólver, pois no princípio era o velho. Ah, dizem até que John Lennon escutou o revólver do Walter e gostou muito. O rock visceral feito gente que abre esse clássico foi escrito no final dos anos 60, em plena ditadura militar, quando Walter se obrigou a buscar autoconhecimento. Eternamente, brinca com os vários significados que uma palavra pode ter, uma característica da poesia concreta e presente em todo o trabalho do Walter. No mantra que dá nome ao disco, Walter repete quatro versos durante a música inteira, chega até a hipnotizar, gente. De morrer, 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 te lembrar. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. De maldito, Walter Franco não tinha nada. Pelo contrário, esse bendito mostrou pra gente como é possível falar muita coisa com tão pouco. Então pode carimbar. Revolver, que completa 45 anos em 2020, é o nosso clássico da semana. Não falei que esse programa estava especial? Walter Franco e a sua obra-prima, Revolver, no nosso clássico da semana. Aqui comigo ou eu lá com ele, Lenine. E Lenine, será que eu queria falar da sua relação com uma outra paixão sua, que são as orquídeas? Me conta essa sua paixão. Ah, você que é plateia nova, está me perguntando isso. Quem está junto de mim não aguenta mais que eu falo isso compulsivamente. Realmente sim, é uma paixão. Essa paixão permanece pelas orquídeas, mas se transformou também numa janela, onde cada dia mais eu quero conhecer mais esse amplo e vasto universo botânico. Agora, nessa fase que a gente está, a gente pergunta para todo mundo a mesma coisa no final, que é qual vai ser a primeira coisa que você quer fazer quando tudo isso melhorar, depois de show. Porque show, claro, né? O que a gente mais quer na vida, nesse momento, né? Olha, eu vou te dizer, é show. Adoro! E a reboque disso, como eu estava viajando o Brasil inteiro, e em cada lugar eu sabia onde ocorrem as orquídeas, então cada viagem significava também poder visitar os sítios, os campos de altitude, lugares e bolsões do bioma onde eu posso ver na natureza essas plantas que eu adoro tanto. Então, é tudo que eu quero, é voltar a fazer show e ver planta. Maravilhoso! Lenine, bom, eu sou fã demais, mas que delícia que é te escutar em qualquer momento dessa vida. Muito obrigada por estar aqui com a gente, estou feliz mesmo. Olha, deixa eu dizer, foi um prazer sempre meu, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, estaremos sempre juntos. Agora a gente está lá e cá, mas estamos juntos na nuvem. Então, aproveitando esse flow aí, esse voar, dizer, continue, por favor, sempre lúcida do jeito que você é e tendo esse olhar tão bacana e generoso sobre a música brasileira. Obrigada também a você, que acompanha o Cultura Livre na TV e nas redes sociais. E é isso, gente, para encerrar o programa de hoje, já que sou brasileiro. Um beijo e até semana que vem. Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, a lei da embolada, na língua da percussão. A dança, a muglango-denga, a gina do mamulengo, o charme dessa nação. Quem fez o samba embolar? Quem fez o coco sambar? Quem fez a ema gemer na toa? Quem fez do coco um coca? Quem fez o oco no lugar? Quem fez do saco? 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 Na zoeira da banguela Eu disse já que sou brasileiro Do tempero, do batuque, do truque Do picadeiro, do pandeiro Do rapique, do pique, do funk rock Do toque, da platinela, do samba, da passarela Dessa alma brasileira Despecando da ladeira Na zoeira da banguela A alma brasileira Despecando da ladeira, na zoeira da banguela Diz aí quem foi Quem foi Fez o sangue bolar Quem foi Fez o pouco sambar Quem foi Fez a ema gemeu na boa Fez o corpo um coca Deixou o ovo no lugar E fez do saco Cantor e lago Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai